Matérias e publicações de Tirar o Fôlego, escritas por especialistas renomados, têm reiteradamente atribuído a Gobekli Tepe títulos dramáticos como O Ponto de Origem da Humanidade, A Gênese dos Deuses ou O Local de Nascimento das Religiões, fato que tem conferido ao local uma forte reputação. Para os pesquisadores, Gobekli Tepe representa o local e o tempo no qual o gargalo evolucionário ao fim da última glaciação foi vencido pelos nossos ancestrais e de onde uma nova humanidade surgiu. Olá, eu sou Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, considere a possibilidade de se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abra as portas para que o conhecimento chegue até você e apoie a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana, cujo tema foi escolhido por meio de uma enquete aqui no canal. Então, fique comigo até o final do vídeo. E enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. O súbito início Até meados do ano 2000, quando os resultados das primeiras escavações sobre Gobekli Tepe começaram a ser divulgados, os cientistas interpretavam a nossa pré-história seguindo firmemente o enredo da Revolução Neolítica. Ela descreve como os nossos ancestrais lentamente desenvolveram as primeiras práticas agrícolas e de criação de animais de rebanho, evoluindo-as e sofisticando-as ao longo da passagem dos milênios, até que um natural aumento da sua capacidade de produção teria passado a comportar o surgimento dos primeiros assentamentos, das primeiras vilas, das primeiras cidades e das primeiras civilizações. Dentro desse contexto, a sociedade, a religião, as línguas, o conhecimento matemático e o domínio sobre a mecânica celeste teriam se desenvolvido gradualmente, até um ponto no qual, mais tarde, a civilização naturalmente teria brotado nos vales férteis do Tigre Eufrates e do Nilo. Todas as evidências arqueológicas, linguísticas e antropológicas apontavam nesse sentido. Mas então, em 1994, Gobekli Teppi foi acidentalmente descoberto na Turquia, e logo na sequência, ele foi datado como tendo quase 12 mil anos de idade, desafiando todo o entendimento que convergia, até então, para esse lento início. Os resultados das primeiras escavações surpreenderam os cientistas, que, num caso raro de concordância, perceberam que as evidências arqueológicas recém-descobertas estavam reescrevendo a nossa pré-história. A Arqueologia de Gobekli Teppi Gobekli Teppi é, até onde se sabe, a primeira grande construção feita pelos nossos antepassados, a qual foi erguida milênios antes de qualquer outro grande monumento da Antiguidade, tais como as Pirâmides do Egito, o Monumento de Stonehenge, os Igurates Sumérios ou Baalbek, no Líbano. Transcorreu mais tempo entre o surgimento de Gobekli Teppi e a construção desses monumentos do que entre o presente e a criação dessas antigas obras arquitetônicas. Gobekli Teppi incorpora um conjunto de construções de pedras que formam círculos dentro de círculos, intercalados por pilares de pedras em forma de T que medem entre 3 e 9 metros de altura e com pesos cujas estimativas superam 10 toneladas. Os círculos apresentam uma arquitetura parecida, na qual dois grandes pilares em forma de T encontram-se no centro, rodeados por pedras ligeiramente menores voltadas para dentro. As escavações e as pesquisas de Sonar haviam identificado, até 2021, um total de 20 círculos de pedras distintos, de diferentes tamanhos, com o maior medindo cerca de 20 metros de diâmetro. Aplicando um método de interpretação e análise arquitetônica, os arqueólogos descobriram que esses diferentes círculos de pedras encontram-se dispostos em conformidade com um discreto padrão geométrico, cujo planejamento arquitetônico surpreendeu os pesquisadores. A pesquisa arqueológica identificou que o círculo de pedras A é um pouco mais antigo que os círculos B, C e D, os quais formam, a partir dos seus centros, a figura de um triângulo equilátero bastante preciso, quase perfeito, com cada um dos seus lados medindo cerca de 29 metros, e com erro inferior a 1%, equivalente a meros 25 centímetros. Para os pesquisadores envolvidos com as escavações, essa descoberta indica que milhares de anos antes do surgimento da Suméria ou do Egito, os construtores de Gobekli Tepe já tinham alguma compreensão básica sobre os princípios geométricos. Embora esse fato pareça sugerir um planejamento arquitetônico prévio, as evidências indicam, contudo, que os diferentes círculos foram provavelmente erguidos em épocas distintas. No chão desses círculos de pedras, os arqueólogos encontraram um piso revestido por retalhos de pedras. Escavações mais recentes, promovidas nos arredores dos conjuntos dos círculos de pedras, foram ainda mais fundo, com os arqueólogos descendo vários metros abaixo do nível do piso dessas enormes construções, até alcançarem o alicerce rochoso do sítio arqueológico. Ali, as escavações acabaram revelando evidências do que seriam casas e assentamentos, fato que confronta a ideia inicial de que Gobekli Tepe se limitaria apenas a um conjunto de templos destinados à atividade de astro-observação. Ao que parece, Gobekli Tepe, afinal, não era constituído apenas por templos isolados visitados em ocasiões especiais, mas sim por um próspero assentamento, com as grandes construções ocupando seu centro. As escavações revelaram um surpreendente sistema de canais para coleta de água da chuva e um grande poço para abastecimento de água, fundamentais para oferecer suporte a um assentamento localizado no topo de uma colina seca. Essas mesmas escavações encontraram milhares de ferramentas usadas para moer e processar grãos, que deviam estar sendo utilizados tanto para a preparação de mingaus como, quem sabe, também de cerveja. Mas as ferramentas de pedras e outras evidências arqueológicas encontradas até agora deixam claro que os construtores e os habitantes de Gobekli Tepe, que é geralmente traduzido como monte com barriga, foram caçadores-coletores. As dezenas de milhares de ossos e fragmentos de animais que foram desenterrados eram de espécies selvagens, não tendo sido encontrada nenhuma evidência indicando que rebanhos tivessem sido domesticados ou que qualquer espécie de planta fosse cultivada. Alguns monólitos em forma de T, que podem alcançar dezenas de toneladas, não possuem esculturas esculpidas, enquanto outros incorporam formas bem elaboradas, como animais que não fazem parte da fauna local, formas geométricas diversas e pictogramas abstratos. Alguns desses pilares, por exemplo, são inteiramente estilizados como figuras humanas, com as mãos unidas e usando cintos de pele de raposa. Em outro desses grandes monólitos, abundam leões, escorpiões, raposas e abutres, que se contorcem e rastejam nas laterais dos pilares. Muito embora esses sinais não sejam classificados como escrita, eles parecem representar símbolos sagrados, amplamente compreendidos por meio de analogia com outros exemplos da arte rupestre do Neolítico. Pesquisadores envolvidos com as escavações arqueológicas argumentam que essas elaboradas esculturas são mais do que apenas imagens, constituindo-se de verdadeiras narrativas, as quais foram de fundamental importância para criar uma identidade compartilhada que unia os bandos humanos desde os tempos da Revolução Cognitiva. Uma dessas narrativas encontra-se esculpida na Pedra do Abutre, um dos grandes pilares em forma de T. Essa enorme coluna de pedra apresenta relevo de vários animais talhados, posicionados em posições bem definidas, que alguns cientistas encontram relação com a posição das estrelas nos céus, remontando a um período anterior à época da construção de Gobekli Tepe. A interpretação mais aceita é de que essas figuras fazem referência a um evento cataclísmico, que teria ocorrido cerca de 1.500 anos antes de Gobekli Tepe ter sido construído. As imagens esculpidas na rocha mostram o que parece ser um mapa dos céus de 13.000 anos atrás e impactos de fragmentos de um corpo celeste que teria atingido a Terra por volta dessa época. Para reproduzir as condições dessa narrativa esculpida na Pedra do Abutre, os cientistas recriaram em computador o posicionamento das constelações nos céus daquela região e os compararam aos elementos esculpidos no monólito. Os resultados compararam levaram os pesquisadores a identificarem os céus da época de 10.950 AEC, com margem de erro de 250 anos. E essa é justamente a época dos eventos associados ao presumível impacto de um cometa na Terra durante o Dryas recente, que os cientistas chamaram de Cometa Clóvis. A astro-religião de Gobekli Tepe Dadas as referências e os alinhamentos que algumas estruturas apresentam com os corpos celestes e os pontos cardeais, tem sido amplamente defendida a ideia de que Gobekli Tepe teria sido um conjunto de templos destinados à observação astronômica. Embora exista uma significativa possibilidade de que as estruturas dos círculos de pedras tenham sido eventualmente cobertas por um teto feito de madeiras, folhagens, peles de animais e terra, as evidências demonstram que Gobekli Tepe ainda assim teria sido utilizado como um efetivo observatório do céu. A própria pedra do Abutre, que aflora como um memorial celeste que assinala eventos transcorridos quase dois milênios antes da construção de Gobekli Tepe parece ser uma sugestiva evidência nesse sentido. Alguma das edificações conta com dois pilares centrais alinhados com o eixo leste-oeste e por isso os pesquisadores indicam a possibilidade de haverem alinhamentos com as Pleiades, um aglomerado de estrelas que faz parte da constelação de Touro. com a constelação de Órion e com a estrela Sirius. Nesse ponto, a costumeira falta de consenso entre os cientistas volta a se manifestar e a forma na qual Gobekli Tepe se relaciona com os alinhamentos e os eventos astronômicos se revela como tema de debate entre os cientistas. Mas apesar das divergências, o fato é que as opiniões dos cientistas convergem para o entendimento de que essas construções funcionavam efetivamente como um conjunto de templos, indicando uma adoração às divindades surpreendentemente complexa para a época. Até onde se sabe, as práticas religiosas existentes até os tempos do surgimento de Gobekli Tepe eram de base xamânica, constituídas por um conjunto de práticas místicas que envolviam experiências de magia e cura, a qual se dava por meio de contato entre os seres viventes e os seres espirituais, que tanto podiam ser ancestrais falecidos como animais míticos ou entidades arquetipais. O xamanismo incluía ritos e práticas totêmicas, onde se verifica a afinidade com um totem, o qual incorpora um elemento espiritual específico, geralmente um animal de poder, e ritos e práticas anímicas, nas quais se crê que as formas da natureza possuem uma alma consciente. Alguns autores entendem ainda que, eventualmente, essas práticas xamânicas também incluiriam a indução a estados de transes hipnóticos, alcançados por meio de cantos rítmicos e de monótonas batidas de tambores. No X Milênio S, a sabedoria xamânica já incorporava algumas referências ao conhecimento astronômico, o qual já devia associar, por exemplo, a passagem das estações ao movimento das constelações e dos astros nos céus noturnos. Mas, com o surgimento de Gobekli Tepe, a ancestral astro-religião parece florescer subitamente. A astro-religião é a ancestral direta das posteriores religiões politeístas da Idade dos Metais, as quais, por sua vez, acabaram fornecendo os padrões nos quais viriam a se estruturar as posteriores religiões do hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo, islamismo e zoroastrismo, entre outras. Por meio do estudo de mitologias comparadas, é possível perceber o trânsito dos diferentes valores mitológicos, os quais foram adotados pelos diversos povos antigos ao redor do mundo. Os processos de sincretismo religioso demonstram como os valores mitológicos das diferentes religiões carregam padrões arquitipais comuns, padrões esses que se apresentam pela primeira vez em Gobekli Tepe. Em Gobekli Tepe foram encontrados relevos de animais e pictogramas que muitos cientistas associam às doze constelações que, naquela época, ocupavam a faixa zodiacal dos céus noturnos. Com o passar dos milênios, esses doze valores arquitipais fundamentais encontrados pela primeira vez em Gobekli Tepe teriam sido incorporados pelos doze deuses maiores das religiões politeístas, os quais foram legados para as doze tribos de Israel e, mais tarde, herdados pelos doze apóstolos de Cristo. De posse desse amplo entendimento que envolve o estudo de religiões e mitologias comparadas, é possível rastrearmos como as posteriores tradições mitológicas e religiosas acabaram incorporando valores astro-religiosos às suas divindades e avatares solares, valores esses que encontram a sua mais remota origem em Gobekli Tepe. Ali, os doze arquétipos fundamentais enumerados por Jung já habitavam o inconsciente humano há dezenas de milhares de anos, mas foram traduzidos pela primeira vez, o que permitiu que os primeiros deuses começassem a nascer. A construção de Gobekli Tepe No início das escavações, Gobekli Tepe encontrava-se escondida dentro de uma pequena colina com cerca de 300 metros de diâmetro por 15 de altura. Ao sul dessa colina encontra-se uma pedreira de pedra calcária, a qual exibe quatro canais rocos, indicando a origem da fonte das pedras utilizadas na construção de Gobekli Tepe. Ao que parece, os grandes pilares eram esculpidos ali mesmo, na base do monte onde eram retirados. Uma vez esculpidos, esses monólitos eram deslocados algumas centenas de metros morro acima, usando-se cordas, vigas de madeira e um grande número de braços, onde eram posicionados. A construção de Gobekli Tepe se deu em uma época na qual as ferramentas mais avançadas eram aquelas da fase de transição entre as de pedra lascada paleolítica e as de pedra polida neolítica. Mas o calcário não é uma pedra muito dura, de forma que é possível imaginar a pedreira sendo trabalhada com as ferramentas de pedra e mesmo madeira que haviam disponíveis naquela época. Mesmo os cuidadosos entalhes e os precisos cortes talhados nos blocos de pedras devem ter sido conseguidos por meio do uso de afiadas ferramentas líticas de rápido desgaste, um pouco de treinamento e bastante paciência. Mas que população teria sido essa que conseguiu realizar a incrível façanha de erguer Gobekli Tepe em um tempo no qual a terra ainda atravessava um período de profundas transformações? Isso nós ainda não sabemos. mas somos capazes de supor que os construtores de Gobekli Tepe ainda eram caçadores e coletores uma vez que mais de 25 anos de escavações não foram encontradas evidências de plantas ou de animais domesticados por lá. Muito embora ainda haja muito material arqueológico enterrado só aguardando para ser encontrado. Os cientistas envolvidos com as escavações começam a achar que talvez esses caçadores e coletores estivessem tentando de alguma forma dominar seus medos quando construíram Gobekli Tepe. Nos assentamentos semi-lômades do entorno da região viviam as populações humanas mais desenvolvidas daquele tempo sob o ponto de vista do progresso material as quais estavam fazendo as primeiras experimentações com animais e plantas domesticadas. É possível que as populações desses assentamentos vizinhos fossem mantidas por meio das suas crenças a se unirem a um esforço periódico de construções talvez embalados por festivais de fartura eventualmente associado a passagem sazonal de manadas só para depois se dispersarem novamente. Se atualmente a região do entorno de Gobekli Tepe se revela como uma região árida de uma triste tonalidade marrom este é o resultado direto dos sucessivos milênios no qual ela foi exaurida por uma intensa colonização e contínuas práticas agrícolas. A própria descoberta do sítio de Gobekli Tepe se deu quando um agricultor em 1994 esbarrou seu arado em um enorme pedregulho enterrado enquanto lavrava a terra para plantar. Mas por volta de 9500 a EC quando Gobekli Tepe começou a ser erguido a região ao redor era coberta por um vívido tom esverdeado. Havia grande variedade de árvores frutíferas e nozes e campos ondulados de cevada e trigo selvagem abundavam a região. Rebanhos de gazelas e de outros animais selvagens eram vistos se alimentando nos fartos pastos da região e custos d'águas de fluxo suave atraíam aves migratórias. Gobekli Tepe localiza-se na região mais ao norte do crescente fértil região que ainda hoje apresenta o clima mais ameno e as terras mais férteis da região fato que naquela época deve ter atraído as populações humanas. Mas qualquer que seja o cenário o fato é que Gobekli Tepe parece ter sido um centro ritualístico para as populações de toda a região onde novas e elaboradas práticas religiosas associadas à observação astronômica começavam a surgir. Mas dada a magnitude e a complexidade do esforço de construção dos monumentos os cientistas estimam que a força de trabalho empenhada em Gobekli Tepe deve ter sido de algumas centenas de pessoas. E isso era maior do que a população de vários assentamentos reunidos. Dois milênios mais tarde já por volta da época de 7500 AEC a população do entorno de Gobekli Tepe deu início a uma lenta migração que seguiu para o oeste para o sul e para o leste levando as práticas agrícolas e a astro-religião para regiões distantes. Na Europa os descendentes desses migrantes dariam origem aos povos arianos e a civilização do vale do Danúbio. No sul esses povos se envolveriam com o surgimento da civilização egípcia e dos semitas. E mais a leste os descendentes dos povos migratórios que partiram do crescente fértil fariam nascer a civilização Arapa. Mas por volta de 7000 AEC Gobekli Tepe foi deliberadamente soterrada por motivos que os cientistas ainda ignoram. Suas construções foram meticulosamente enterradas sob camadas de terra pedras e ferramentas confeccionadas a partir de pedras madeiras e ossos de animais. A partir desse ponto Gobekli Tepe seria apagada da memória humana por uma longa sequência de milênios. Então é isso pessoal esse foi o vídeo da semana cujo tema foi escolhido por meio de uma enquete aqui no canal. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal então se inscreva. E se você já é inscrito considere a possibilidade de se tornar um membro do canal. Como membro você apoia o canal e palpita na definição dos próximos vídeos. Outra forma de você apoiar o canal é adquirindo meu livro A Saga Humana cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Então é isso valeu galera uma boa semana para a gente tchau que ele abraço e até o próximo vídeo tchau